O que é a rua? Sou em rua. O que é que passou aí? O que é que passou aí? O que é que passou aí? O que é que vai? oi! 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 the e eu 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 o 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